Vice-Ministro Interior António Armindo Atolihiracné, afuera-se formal o Primeiro-Ministro Terça. António Armindo Ateten, Orasne, Polícia Nacional Timor-Leste, alojou a investigação para o caso de BHK, vítima Alessandra da Cruz e Jania Kakorok. Sim, estamos com o comando de alojou a investigação. O relatório de investigação foi publicado, mas não foi publicado. Sim, o processo é outro, agora é um processo, o processo é outro. Sim, o processo é outro, agora é um processo, depois com o relatório de amanhã. Depois da investigação, o trabalho com o Ministério Público para tomar asunto de amanhã. Caso desconfie a Ognópolis Nacional Timor-Leste Tirucanec, Alessandra da Cruz, acontece a 4ª, Laurencia Fulangné e a Ponte Comoro 3, área Campumbaru-Suku Comoro. Octaviano Gómez, Ferdi Suárez, Ziamén.